Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Sabe que esse é um ponto que a gente escuta bastante? Que o homem ele separa muito bem amor e sexo, né? Às vezes ele transa, na maioria das vezes transa e não se envolve emocionalmente, como você falou. O homem masculino. Masculino. É, o homem masculino. Isso faz com que... Essa é polêmica. Se eu gosto de polêmica, essa é polêmica. Adoro. Manda. Num casamento, já estamos colocando já uma outra esfera ali, né? Várias outras coisas que você quiser saber falar pra gente. Se o homem acaba traindo a mulher, existe um... É mais fácil perdoar, a mulher perdoar o homem, porque existe a justificativa do tipo... Ah, foi só sexo e não envolveu sentimento? Do que o homem perdoar a mulher, porque a mulher, a traição da mulher envolve sentimento? É polêmico. Olha, é assim, ó. Existem alguns ângulos de... Pra eu responder isso pra você. Tá. O que vai ser polêmico e talvez um pouco mais difícil de compreender, mas é a forma como, pra mim, soluciona toda essa questão, é entender a questão do feminino e do masculino. Certo? Então, assim, quando eu entendo a questão do feminino e do masculino, não estou defendendo homens, não estou defendendo mulheres, tá? Estamos falando aqui só de... Ok? Energia feminina e masculina. O que que acontece? Quando esse homem trai essa mulher, existiu uma atmosfera condizente pra isso. Tá? Não é culpa, não é culpa da mulher, mas é responsabilidade também da mulher. A forma como ela estava pensando, insegura, vibrando, tudo aquilo. Ou, a forma como ela não estava sendo feminino na relação. Se essa mulher bate no peito e esquece desse homem e se volta só pro mercado de trabalho, esquece que ela tem o lugar da esposa também, certo? Esse homem, instintivamente, se passa uma mulher na rua, feminina, essa mulher não precisa nem ser bonita. Cara, vai dar um tchucu-tchucu nele. Por quê? Porque a atração, igual o imã, negativo e positivo, vai atrair, vai dar match na hora. Ele vai se atrair por essa mulher porque em casa ele não tem essa polaridade. Um no feminino e o outro no masculino. Quando eu entendo isso, tá? Quando eu entendo... É fácil? Não é fácil. Quando eu entendo isso, eu posso entender que eu criei essa realidade da traição junto com o meu marido. Ele foi filha da puta? Sim, ele foi a filha da puta. Mas eu também tive minha participação. Aí, quando eu entendo a vida dessa forma, com autorresponsabilidade, pode ser mais fácil eu perdoar uma traição. Porque eu entendi que existiu uma falta de caráter dele, mas também eu abri um espaço. E vice-versa, tá? Eu tô falando aqui o exemplo homem e mulher. E vice-versa. Vice-versa. Se essa mulher não encontra o masculino nesse homem, quando ela vê um masculino na rua, ela entrou no elevador, é um homem masculino, ela sente. Ela pode não conhecer, não falar, ela sente. A vibração do homem masculino. Ela se atrai. Vai deixando sua esposa aí sozinha, bebezinha. Olha o masculino passado. Pronto, agora decretou ciúme no casamento. Olha o gavinhão passado, bebezinha. Esse cara faz isso todo dia comigo. O gavinho faz raro agora. Esse cara faz isso todo dia comigo. É dinerado, parceiro. Mas é o que você falou, se não tem a presença masculina em casa. Isso, isso. Não é qualquer cara masculino que aparece e leva tua esposa. Não, não. Você não falou isso? Não, não. Não é qualquer cara masculino que leva tua esposa. Se ela estiver sendo atendida no masculino, né, nas funções do masculino, ela não trai. Gostei, hein, então? Alô, homens, tá vendo que não foi só pra mulheres, viu? Esteja com sua masculinidade em dia. E vai ter alguém que vai falar, mas eu sou super masculino. E todos eles são machos, todos eles batem... Todos eles fazem ela chegar em lá. Os que mais batem no peito pra falar que são machos são os mais complicados. Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu?